Qual é a pergunta? Se eu gosto do Freddy? É óbvio que eu gosto Eita Olá meus amiguinhos Isso é o Bob Esponja E hoje meus amiguinhos estamos aqui para jogar Five Nights at Freddy's Clean Up Crew meus amiguinhos É o joguinho que a gente está fazendo a nossa entrevista para poder trabalhar na pizzaria No Five Nights at Freddy's meus amiguinhos Nossa vocês sabem jogo de terror já coloca seu fonezinho Já coloca seu tablet, seu celular, sua TV no volume máximo E vem comigo Mas lembrando meus amiguinhos Que a nossa meta de likes aqui é dois mil likes Só dois mil likes meus amiguinhos Se você não está inscrito se inscreva e também não esquece de ativar o sininho Para você receber notificações De vídeos novos assim que sair o vídeo Também meus amiguinhos você também tem que mandar um salve Para os seus membros amendobobos aqui do canal Que são Marcelo de Assis Marcelo Lima, Theo Henrique Machado João Lope de Jesus e Celina Silva Um beijinho para todos vocês E se você quer ser um membro amendobobinho É só olhar que tem o link aí Na descrição do vídeo Beleza meus amiguinhos Esse jogo Ele está sendo desenvolvido ainda Então isso aqui é só um teaser Mas eu achei muito interessante A qualidade é muito boa E resolvi trazer para vocês Eu estou de olho meus amiguinhos Vocês estão olhando nos comentários Para ver se em que hora que eu levo susto Se é que eu vou levar susto Você sai daí Eu estou de olho em você Eu estou de olho em você E lembrando meus amiguinhos Que esse jogo é um fanband O que quer dizer isso? Foi um fã que fez o jogo Então não é o Scott que fez esse jogo É um fã que fez Eu achei muito da hora E vamos lá Beleza Aqui tem para abrir uma porta Tá, eu posso olhar o inventário Ok Beleza 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 Ali tem outra porta Tá, aqui a gente não pode entrar Provavelmente aqui foi para onde a gente entrou E temos que ir reto Então tá bom, né? Eita Olha o barulho desse jogo aqui, gente Tentar dizer que é para subir Eu estou subindo Mas eu Eu estou com medo Cara, já deixa a gente tenso assim já No começo Pensei que não ia abrir Mas também, né? Não tem mais Escada para a gente ir Tá fechado Bom, acredito que todas as portas estão fechadas E a única coisa que vai estar aberta É aquele negócio ali que já está aberto Ah, viu, né? Boba Esponja Eu sei Eu estou com medo, meus amiguinhos Quando eu estou com medo Eu não sei Abra a porta aí Isso aqui dá para pegar? Tá, peguei O Edmir O que é isso? O que está acontecendo? Aqui não dá para abrir Oxi O que está acontecendo? Olá Bem-vindo ao Hextor Robotics Entrevista para ser empregado Para você trabalhar com a gente Ah, tá, tá Tá escaneando Tá escaneando Tá Sul de julho Ou seja, meu aniversário Tá perto aí, meus amiguinhos É... 1986 Nossa, eu já estou velhinho Meus amiguinhos E... É... Não tem um dia, né? Mas é dia 14 de julho, tá bom? Tá, vai aparecer umas perguntas E eu tenho que apertar o botão Eu entendi Pensar um negócio ou não? Você gosta mais de cachorro Ou de gato? Eu gosto do Gary E o Gary, então, é... O Gary é tipo o gato Porque ele faz miau Mas ele é um caracol Então eu vou botar gato aqui Só por causa do Gary que ele faz miau Tá, eu apertei O que lhe traz mais conforto? Espaço ou oceano? Oceano, né? Porque é onde fica a fenda do biquíni O que você mais valoriza? Amigos Família Dinheiro Reconhecimento É... Família Você acha que você é uma boa pessoa? Eu sou uma boa esponjinha Eu não sou uma pessoa Mas eu sou sim Já que não tem, né? Já que é pessoa Você acha que você é uma pessoa honesta? Eu sou sim, eu sou sim, eu sou sim Claro que eu sou Confiando na gente Bom, eu tô numa entrevista de emprego Então eu tenho que dizer que sim É, né? Já que só tem yes Já que só tem sim Eu vou botar no sim Qual desses é real? Você considera real? É... Fantasmas, aliens Os dois ou nenhum? Eu acho que os dois Tem o fantasma do alunos voador E os aliens são os bichinhos feios que a gente vê por aí Você tem medo do escuro? Tá, eu tenho Mas e se eu falar que tem E você desligar as luzes aí, hein? Aí eu vou gritar aqui Vou botar sim Uou, 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 uou E, ei, ei Liga a luz aí Que palhaçando é Que palhaçando é essa? Que palhaçando é essa? O que é que tá acontecendo? Olha a pizzeria Qual dos animatronics é o mais engraçado? Freddy, Chica, Bonnie ou Foxy? Bom, eu gosto de tudo, mesmo da Chica Eu não gosto muito da Chica Mas desse aqui que eu mais gosto É o Freddy, o Fredão, o Fredonis Qual é a pergunta? Se eu gosto do Freddy? É óbvio que eu gosto Eita Você só tem 5 dinheirinhos na sua carteira O mendigo pede O que você faz? Eu dou o dinheiro Eu vou embora Eu posso responder aqui Você não vai fazer nada, né? Tá, eu dou o dinheiro pra ele Nossa, ele tá mexendo, gente Ele tá mexendo! Deu tela azul, só que não é azul, né? No computador, aí no Windows Vai ter que formatar tudo isso aí, hein, gente? Não, não tem lanterna Você vai ficar aí, né, Fredão? Ah, aqui tem uma lanterna Tá, beleza Aqui, lanterna Ai, gente Vai aparecer o Balomboi Vai aparecer o... Aquele Music Man Só pode Nossa, tá pronto pra dar um susto aqui Eita Tá, levanta Tá, beleza Tá, tem que encriptar aqui Tá, 8, 9, 5, 4 Uou Cuidado com a... Com os dutos Eles estão perto Eles quei Siga a música Nossa, a porta não abre Ai, nossa Tenta Mereka 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 Pra cá Ok Eu escutei barulho Eu escutei barulho Meu menino Vocês escutaram também Só tá o zóio lá, ó Do bichão 5, 4 Aí Show, 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 belezinha, belezinha pura Que isso Tá, o Fredão saiu Fredão Fredões Fredões Que isso Que isso Será que era ela que tava nos dutos Nossa, só pergunta errada aqui, meus amiguinhos, você é louco Se eu fui 100% honesto Fui sim Fui 100% honesto Que nem político Abre a porta Abre a porta, gente O que que tá acontecendo? Parece que a sala de entrevista aí, ó Deu ruim É, complete o final Mas não tem nada pra apertar Você se sente seguro É, só tem um botão Claro, beleza Obrigado por completar a sua entrevista É, e se prepare pro impacto Que impacto Oxi Tá descendo tudo Melhor achar um jeito de sair daqui O nome do nosso personagem é o Alex Nossa, meus amiguinhos Tá, dá pra descer por aqui Mas meus amiguinhos, já tá dando tempo aqui Tá bom Se vocês querem que a gente continue Aqui nesse joguinho É só vocês deixarem muito, muito like A nossa meta é de 2 mil likes, né 2 mil likes Eu trago aqui a continuação Porque eu não sei pra onde que isso aqui vai levar, hein Mas então, meus amiguinhos Um beijinho pra todos vocês Ah, o colecionável aqui Oh, eu peguei, hein Aê E fui Tchau, tchau, tchau Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri